Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam maravilhosamente bem. Eu sou o Gabriel Alves do canal Peixos Ornamentais Brasil. Seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos aqui fazer um react de um piscicultor, de um criador de betas, lá do continente asiático. Não sei em específico aonde é de fato, se é na Malásia, na Indonésia, enfim, na Índia, lá naqueles cantos. Não sei, só sei que ele é um continente asiático, né? Mas é top galera, precisa de ver os peixes que esse cara tem. Vamos dar o play aqui, mas antes de mais nada, já se inscreve no canal aí, beleza? Se você gosta desse tipo de conteúdo, pra fortalecer aqui o canal também, se inscreve, deixa aí o seu joinha. Se for também aí conveniente comentar algo do vídeo, comente aqui embaixo aqui nos comentários. Isso ajuda demais o nosso canal, você não tem noção do quanto isso ajuda. Nem que seja um like ali, um comentário, tá? Uma inscrição, o que seja. Isso nos impulsiona a fazer cada vez mais vídeo pra vocês, beleza? Então, conta com o seu apoio. Se inscreve aí no nosso canal. Compartilhe também com seus amigos, é muito importante. E vamos lá. Vou dar play aqui. Beleza. Você já vê que é uma estrutura bacana, tá? Estruturinha bacana aí, tá? Tá meio sem som, não sei se é de lá, deve ser desse vídeo. Já se estabilizou. Ó, pelo que a gente vê ali, olha os beta, olha quantos de beta. Pelo que a gente vê, ele usa meio que piscinas ali, né? Parece ser piscinas, aquelas piscinas de plástico, né? Se não for, é algo bem semelhante que ele usa. Se liga nesses beta. Tá na hora de separar de fato mesmo esses beta, hein? Estão bem grandinhos já. E essa ele vai fazer, né? Tem ali no fundo ali, olha de bananeira. Usam muito, né, na criação de beta. Nah, yang... Nah, ini é o ikan que eu panen, né? Ini é o size de barat. Já pegou as bacias ali, bem provável de separar esses peixes aí. Olha isso. Tapi tetep aman, braya, enggak berantem dia. Karena kasih makannya full. Kemarin gue udah sempet bikinin videonya. Gimana sih caranya size, di size besar itu, di kolam itu enggak berantem. Nah, kemarin gue udah buatin videonya. Ini dari... Tapi ada juga ebra, ini yang belum mutasi juga. Tapi kebanyakan udah mutasi full. Coisa linda. Magari sini langsung gue angkat aja, ya. Gimana sih caranya? Pra você ter noção. Um canal aí com duzentos e poucos mil inscritos. Bacana, um canal grande aí, né? O pessoal lá do continente asiático gosta muito. Ele tá limpando ali, né? Tirando ali um... Parece ser folha de bananeira. Tá tirando. Parece ser piscinas mesmo, galera. Se você olhar direitinho, parece como se fossem umas piscinas mesmo. Ou lona, né? Alguma coisa do tipo. Uma lona ali, uma espécie de lona. Alguma estrutura ali, aonde ele mesmo fez essa estrutura aí de... Soldando os ferros, né? Enfim. E cobrindo o colono ali, aonde era necessário, né? Olha esses betas, pessoal. Eita. Betas coloridas. Multicolor. Bem capaz. Olha quantos betas. Olha. Que isso, cara. Olha isso, cara. Olha isso. Alimentação de couro muito viva, né? Os caras lá de fora mandam muito bem em beta, né? Os caras sabem criar. Olha isso. Parece ser multicolor mesmo, né? Se eu tiver errado, já vem aqui embaixo aqui. Eu não sou especialista em beta. Mas... Você aí que tiver um conhecimento aí, puder comentar aqui nos comentários que tipo de beta é esse. Tá? Eu acredito que a denominação que se dá é multicolor, né? Multicolorido. Não sei se é um candy ou alguma coisa desse tipo. Tá? Não sou especialista. Deixo você aí que é... Comentar esse tipo de peixe aí de beta que é. Parece ser um beta de linhagem. Tá? Não parece aqueles betas, né? Pets que a gente costuma ver. Nas lojas de acordo com o Brasil, parece um dos peixes muito mais de portaleiro um pouquinho mais alto aí. De padrão mais alto. É bastante beta, né, galera? Isso aí deve ser uma linhada só. Olha isso. Não para de sair peixe do... Do tanque ali. Cada redada que ele dá, sai mais. Olha isso. Bom, vamos adiantar um pouquinho aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Vamos ver o resultado aí dessa captura aí. Vai de sair beta, galera. Já pegou um monte, ó. Já encheu duas bacias aí. Colocou uma água nova ali, ó. Olha só a coloração aqui nos betas. Vamos ver. Alto padrão, né? Mostrando aí, ó. Olha, galera. Que coisa linda, cara. Ele tá jogando para uma água mais limpa, né? Deve ser o mesmo parâmetro ali de pH, enfim, isso daí não tem muita, eles com isso lá não tem muita muda muito pra isso não. Até porque os peixes já devem estar até acostumados, né? Você pode perceber que ele jogou de uma água, pegou de uma água mais, já tava, o peixe já ambientado ali, tá jogando uma água mais limpa, mas deve ser a mesma coisa, enfim, acho que isso ainda nem tem muito impacto nos peixes não, tá? Mas que são coloridos são, olha isso, olha, é muita raça de beta, não para de sair beta, tá colocando nessa água mais limpa aí dá pra ver melhor, né? A coloração se destaca melhor, vou pegar agora na mão ali, olha, coisa linda, olha, olha isso, a coloração desses bebês, cada um mais limpo que o outro, olha isso, os detalhes do beta, não sei se não tá dando pra ver os detalhes do beta, mas, olha isso. Eu vou deixar o link desse canal aqui, tá, na descrição do vídeo, se você quiser acessar depois pra conferir, vou deixar aqui, beleza? Só beta sensacional, se liga na estrutura, tem uma estrutura bacana, olha só quantos baldes ali, galera, é muito balde ali no canto aqui, olha isso. Nossa, cara, não chega nem a ser balde, né? É balde, é como se fosse aqueles galões, né? Cortado. Olha. Nem deve ficar dando trabalho pra eles, né? Fazer isso. Os caras geralmente gostam bastante, né, cara? Não tem isso daí, quem trata como hobby, é, não tem como, é, ser algo ruim, né, vamos dizer assim. Foi o resultado dos betas, né? Nem à toa que eles são um dos melhores do mundo aí no quesito, é, genética de peixe, né? Eu até tava conversando esses dias com um colega meu, e ele falou que, aqui no Brasil, a gente melhora muito o shape do beta, né? Mas no quesito linhagem, assim, de variedades, assim, eles lá são fora de série. E quando vem pra cá, a gente consegue ter um melhoramento ali na simetria do peixe muito melhor. E dá continuidade também ao que eles fazem, né? Não é à toa que tem excelentes criadores aí, aqui no Brasil. Tem uma galera aí, não tem nem como citar aqui nomes aqui, que eu sempre, eu não vou conhecer alguns, vai ficar faltando nessa lista. E, tem tantos aí que já nem pra comentar sobre isso. Mas o Rômulo Júnior todo mundo conhece, é referência, não tem jeito. Eles devem colocar nesse compartimento ali, um em cada compartimento, pra poder pegar corpo, né? Encorpar mais o peixe. Aí agora, daí também não se juntam mais. Ali vão ficar a vida toda aí, só em caso de reprodução, que eles vão se unir ali com outro beta, que no caso é a fêmea. Fora isso, já tá no ponto aí de seguir a vida sozinho, vamos dizer assim. A estrutura é muito top, muito top. bem cercada, sombrite, né? Muito bacana, muito bacana. Bom, pessoal, agora ele tá aí selecionando alguns, né? Bem capaz ali, que nem toda, toda aninhada, vamos dizer assim, deve sair num padrão do jeito que eles querem, né? Eles devem estar ali selecionando os peixes agora ali, escalonando ali, aqueles que ficou de um jeito, depois devem selecionar de outro jeito, ou por coloração, ou não sei se também devem levar em consideração o shape, enfim, enfim. Mas, tá selecionando ali. Pelo que eu tô vendo ali, pelo padrão de coloração, bem capaz de ser mesmo pelo padrão de coloração que eles estão ali selecionando. Se bem que os betas depois, eu não sei se eles devem ficar nessa mesma coloração, ou, ou, né? Ou sofrer algum tipo de mutação aí, onde as cores deles vão se realçar mais pra uma certa tonalidade, né? Top. Top demais, cara. Sem comentários. Tá jogando mais ali, ó. Selecionou lá e tá jogando de novo nos potes, né? Nos baldes ali, no recipiente. Tem muito balde também ali, ó. Sensacional. E vou botar lá aqui, se eu não sair, ah? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. É o vídeo aí, é, pra vocês verem aí como é que é a criação de beta. Top demais, top demais. Aqui no Brasil também tem umas criações assim, sensacional, né? E, assim, lá fora também os caras mandam muito bem. Então, assim, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal. Vou deixar outro vídeo aqui pra vocês assistirem. Tem outro react aqui no vídeo pra vocês assistirem, tá? Vou deixar aqui embaixo, aqui, no recomendado. Tá bom? Um grande abraço pra você. Até a próxima. Se inscreva no canal. Compartilhe. Também, deixe o seu like aí, que é muito importante. Valeu. Até a próxima.